É nóis de Gordinho, em homenagem ao amigo Que na memória sempre vai ficar, tá ligado? Ei, se liga no que vou dizer Fiz esse rap em homenagem ao amigo PT Que era querido por muitos e cria com nós Aonde ele estiver vai tá escutando a minha voz 2 de agosto foi o dia da fatalidade O PT se foi mas vai deixar muita saudade Ainda não consigo acreditar Que o amigo se foi pra nunca mais voltar Muita coisa do passado ficou na lembrança O horizonte, o nosso time, tempo de infância E na maré vários amigos seus Ajudou formar também o que é em Deus Pelos amigos do comando era considerado Os amigos da BF ainda tão bolado Na vida que vivia era à disposição Ele fechava com nós, cria do Parque União Metia bala nos terceiros anos ADA Dos lermes de azul e bota mandava voltar Foi várias vezes na divisa ajudar os irmão Porque ele era chapa quente no Parque União Aproveitando o momento lembro com carinho JB, Dudu, Socatinho, Dentinho Vandinho, Pichatinho que era o sagaz Aonde todos estiver que descanse em paz Camboto e Daniel eu não posso esquecer Que também era da família do Mano PT E pra finalizar eu vou lembrar legal Zé Gordo, Zé Gordo nosso general Ei, se liga no que vou dizer Fiz esse rap em homenagem ao amigo PT Que era querido por muitos e cria com nós Aonde ele estiver vai tá escutando a minha voz Em 2 de agosto foi o dia da fatalidade O PT se foi mas vai deixar muita saudade Eu não consigo acreditar Que o amigo se foi pra nunca mais voltar Muita coisa do passado ficou na lembrança O horizonte, o nosso time, tempo de infância E na maré vários amigos seus Ajudou formar também o fé em Deus Pelos amigos do comando era considerado Os amigos da BF ainda tão bolado Na vida que vivia era à disposição Ele fechava com nós criando o Parque União Metia bala nos terceiros, nos ADA Nos vermes de azul e bota a banda pra voltar Foi várias vezes na divisa ajudar os irmãos Porque ele era chapa quente no Parque União Aproveitando o momento eu lembro com carinho Já tá vindo do Socatinho, Dentinho Vandinho, Pichotinho que era o sagaz Aonde todos estiver que descanse em paz Camboto e Daniel eu não posso esquecer Que também era da família do Mano PT E pra finalizar eu vou lembrar Legal, Zé Gordo, Zé Gordo, nosso general Ei, se liga no que fosse ser Vizer se é sem homenagem ao amigo PT Querido por muitos, cria com nós Aonde ele estiver vai estar escutando a minha voz Dois de agosto, um dia, fatalidade Segura, gordinho É nóis, é nóis, é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau